Não dá, porquê a gente tem o que ganhadas? Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Criança e Legendas por Querida Criança. Meu deus? Não vou. É isso que você dê. Quem você vai fazer? Viva. Vamos fazer isso. Viveres realmente. Não, não vai. Mas você vai lá para fazer isso. Não, não. Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos. Vamos! 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 oi aí você casa? kane oi, ae e? kane, kane? papo me fala é oi, oi, oi por que? por ti? oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi nascosto oi O que você quer? O que você quer? Fui. Está bem. Fui. 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 Uma. Hum? Handy masina o mesmo? Hããã? Hum? Que brunha balonセitão. Hom, sam. Turpu-tu violon nunu? Heeee? A gente vai pra cá. Você vai ver o que eu sei. Eu vou ver. Boa. 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 Olá, amanhã você está? As-salamu alaikum! Oi! 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 Assalamualaikum Não temайтесь! Não ta gente! Vai! 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 Vá! Esco! Foi isso que eu quero. Eu cresciante! Bidem ela eu ir para ficar nisso aqui. Você me dá para o que eu ingresso agora, para que eu me pique deixe dormir. Olha isso aqui! Obrigado! E? Você pode descer? É uma descer? Mas você pode tomar um problema? E você não tem? Não, 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 não. Mas não tem nenhum. Você tem que ser sem mais. Você tem que ser mais um pouco a direção. Olha aí, você tem que ser mais. Você tem que ser mais mais? Você tem que ser mais um pouco. Você tem que ser mais um pouco. Esses aqui em casa, elas se são mais, Olha a coisa, vamos ver. Eu o que eu acho que eu vou colocar. Olha, vamos ver, Tizra. O que você tem? O que é? Olha, olha. Olha, olha, olha. Eu gostei de ver. Eu gostei de ver. Olha, olha. Olha, olha, olha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Churra? Churra? Hmm... 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 Men oiim de churra uchub qolgen paite de, Shagham yoqib dasqlardim! Churra uchgen paite de, siz nimaqldis! Hmm... Futebol qordum! Ah? Futebol? Hmm... Itke, oterin! Ooy, osos, oterin! Oterin! Ooy, osos, oterin! Ooy, osos! Sile bacerdeyle mi gevesfana? Hmm... 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 Kuremiz, hazır! Kuremiz, hazır! Kurem! Assalamualaikum ustaz! Kuremiz, bazaarif! Haa, kuremiz... Ya? Bazaarif? Aha, bazaarif! Hmm... Ooy... 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 Hmm... Juvalcheng? 2 pessoas não gostaram. Juvalcheng? Pazaram. 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 2 de Juvalcheng. Então, 2. Ustaz? Oh. Ui. Que... Uch. Como se vai? E? Ai. Ai. Nel, Josho vai! Bojã? Conce o que você quer? Conce o que você quer? Sim, não é? Agora sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver no volume! Estão lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Voz ph Tibbó? Eu m Kaufa! Pelo! Ah transaction! E vai ser aqui queens? unemployment gewoon, AUDIENCE! Meu nome do que ela quer! Isso é rec�니다! E sim, você conseguiu alaskar a平時. Você pode mais aprendidas henviscas testas com mercadeias O dia é uma das uma das pessoas que vivem no mundo no mundo, o mundo, o mundoõe a estação? Não, o mundoõe ao mundo no mundo, porque tem uma das pessoas que vivem amas. Aham! 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 O que você quer dizer? Ana! Cozumai? Ana! A gente vai falar de turco. A gente vai falar. Dê! 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 Boca! Boca! Por favor, eu vou dar uma casa para vocês. Boca! 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 Dê! 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 Do no dinheiro! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri